Salve, salve família! Como é que vocês estão? Bom, eu tô trazendo aqui mais um vídeo pra vocês de Rodeio Stampede Então, bora aqui começar a nossa gameplay aqui com fone de ouvido Então eu vou deixar aqui do lado pra vocês escutarem melhor E hoje, bora começar aqui jogando uma partida no mundo jurássico Bora Eita, preula, o que é isso? Meu Deus do céu Galera, muita gente da minha escola me pediu pra eu fazer um vídeo Zoando o Felipe Neto Então, se eu postar, não fique me atacando pra você aí que me assiste e gosta do Felipe Neto Relaxa, é tudo uma zoeira Tudo na base da zoeira Então, eu até sou inscrito no canal do Felipe Neto É... Acho os vídeos bem legais Mas eu vou tentar pegar os pontos fracos dele Pra eu postar nesse vídeo, meu Deus É, eu selecionei o meu crocogalo Eita Pra vocês verem como é que eu sou ruim, gente De início Eu sou muito ruim Eu tô jogando aqui O que que eu fiz agora? Eu não entendi Foi nada, gente Ah, ele come Mas eu não posso ir no desfiladeiro, animal Eu não posso ir No desfiladeiro Eu sei que agora eu estourei o ouvido de vocês Eu sei que o fone de ouvido, ele também tá grudado no meu pescoço Eu caso que essa bolinha maior é microfone Aí vocês vão me escutar melhor Bora 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 velociraptor Eu não sei porque eu tentei imitar ele Ai, ai meu Deus Socorro Oh, não Ai, ai, ai Bora E Aqui, galera Olha só Esse mapa Ele tem O mundo jurássico Pera Que tá fez com aqui, ó Deixa eu botar aqui Tá, o jurássico Aí aqui tá O Olimpo E aqui tá O Jardim Deus e Montanhas 3 Montanhas 3 Como que eu faço pra jogar? Não, não, não Meu Deus Eu sou muito Galera Na hora que eu chegar lá no parque normal Eu volto com vocês, beleza? Galera Voltei aqui no normal Entenderam? Tão ligado na fita, meu irmão E agora Bora aqui Jogar, né? Ah, eu esqueci de avisar pra vocês Quando eu tava jogando em off Eu liberei foi o tigre Eu joguei na selva e liberei o tigre Muito bacana mesmo Aí você O que você tem que fazer pra liberar novas ilhas? Você tem que concluir missões Você tem que domar animais Você tem que juntar ouro Principalmente Bastante ouro É E é só isso Aí depois vocês Melhoram O zoológico de vocês Aí liberando novos animais Galera Eu recomendo bastante de vocês Baixarem esse jogo Uou Uou O que aconteceu? Aí tem que ter um anúncio chato pra atrapalhar Agora sim Tô bonitão Só que não Boa Pulamos no gorila Ai Javali Passou na minha frente O javali Ele Ele Passou Na minha frente Entendeu? Por isso que eu o perdi Agora Nesse momento Bora mais uma Tchau 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 Galera, o bom de ter um tablet Do tamanho do meu Que não é esses pequenininhos É que, cara, você consegue ver os animais de longe Muito fácil Por isso que eu tenho aquele tanque animal Por causa que em algumas telas pequenas Os animais passam liso Assim, ó, zoom, você nem consegue ver Por isso que é bom ter uma tela de tablet grande É por isso É por isso Hum, vamos Viu, galera Eu pulei do gorila Mais alto Ah, gente Falando em uma coisa Eu já decidi Aqui, galera, o tigre, olha Ele é basicamente o leão Só que da selva Eu não entendo uma coisa, gente Tá escrito Que o leão Tá decretado pela lei dos animais Que o leão É o rei da selva Mas se o tigre fica na selva E o leão é na savana Por que que o leão é o rei da selva? Aí vocês têm que pensar É nisso Ai, tem um Tem um Tinho novo ali Apareceu bem no cantinho Que eu falei sobre a tela do tablet Às vezes não dá Por causa que na hora que você tá pulando Você passa reto Você vai muito rápido Tinha o jacaré Jacaré coelho ali O Bunny Gator O Bunny Gator O Bunny Gator Desculpa, eu estourei o ouvido de vocês Agora eu vou falar assim o resto do vídeo Só que não Bora continuar Ai, por que eu fui arriscar? Galera, tá vendo o meu crocogalo? Eu tô com filhote de dente de leão Eu vou selecionar outro filhote e já volto Agora eu voltei Opa, tá começando aqui A partida muito animada Eu morri engolido Galera, mais de 400 metros com um jaca rinoceronte Um jaca rinoceronte Olha galera, eu saí metendo o louco Estralando Ah Ui Agora sim É melhor Ai Céu, montando de back Mas Novas ilhas Uh, legal Galera, eu prometo fazer série de rodeio e stampede Até o final Ai Olá Oi Oi, vira Ai meu Deus Pula nesse aqui que tá mais calmo Desculpa, eu não tô falando nada Eu tô extremamente concentrado Frank em porco Pula no hipopótamo Ali Eu não consegui pegar ele Pera galera Assim dá Se eu gastar 225 Ele vai passar de novo Vai passar, vai passar Ali, espera Chegar mais pra frente Consegui Consegui Galera Galera, eu não domei aquele O jacaré Mas pelo menos eu domei um tigre novo Tá aí pra vocês Ao vivasso É o ligre É o leão com um tigre O nome dele vai ser Madame Vai ser Paris Ai galera Um tigre novo ainda Dois tigres novos Em uma partida Que demais Tigre agachado Ô galera Mas vocês sabiam Que ligres existem na vida real? Eles são animais híbridos Que são leões E tigres Ligres O nome dele vai ser zero Ai meu Deus Ô Meti o louco agora ali Desviei Uou Morri Uh Galera Então acho que Esse vai ser o final do vídeo Não Na verdade Esperem aí Esperem aí Eu vou ler a descrição Do nosso ligre Tigre O nome dela é Isabela Temos o nosso ligre Criado por suas Criado por suas habilidades e magia Hã? Mas o ligre é uma fusão Tigre agachado Referência oculta de Ah Ninja agachado Referência oculta de Ah Nossa Ninja agachado Quem nunca viu Meu Deus Vai Beleza então Bom galera Esse é o final do vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Espera Não consigo aumentar mais Mas Bom Esse é o final do vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Eu tive uma ideia genial Oi gente Meu nome é Isabela Só que não Gente Esse é o final do vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau